Andando pelo setor Faisalville 2, encontramos vários cachorros e gatos nas ruas. São animais jogados à própria sorte e que, segundo os moradores, estão sendo vítimas de envenenamento. Muitas pessoas estão envenenando também esses animais aqui na nossa região. No nosso setor aqui tem muitas pessoas que estão envenenando os gatos. Essa semana mesmo envenenou. A quantidade de cachorros e gatos que já nascem nas ruas se junta à irresponsabilidade de alguns donos de animais. É que muitos são abandonados. Imagens de circuito da casa da Rosalina mostram vários animais correndo na rua. E, segundo ela, alguns têm donos. Tem pessoas que têm cachorros aqui, duas quadras aqui perto, que essas pessoas incitam e ainda deixam esses animais soltos na rua o dia todo. E eles saem como se fosse uma gangue, fazendo um arrastão. Estão matando vários gatos aqui porque os próprios donos dos animais, eles são coniventes, né? A Rosalina cuida de cerca de 45 animais na casa dela. São cães e gatos resgatados da rua. Mas, por conta das despesas e espaço, ela não consegue acolher nenhum animal a mais. Ela até fundou uma ONG e criou o perfil no Instagram, arroba ONG Anjos de Pata 1. Por lá, pede ajuda para manter os animais. Outro que tenta ajudar os bichinhos é o Fabrício. Ele tem 10 cachorros em casa e fica com dó quando vê outros sofrendo na rua. Essa cadela aqui, junto com os dois filhotinhos, foram encontrados pelo Fabrício no sábado, numa rua muito próxima daqui. Ele acredita que foram abandonados. Por que você acredita isso? Tentei caçar o dono, perguntei por todo mundo, ninguém conhecia aqui de perto. E assim, ela vê um carro, ela fica doidinha, ela fica seguindo o carro, entendeu? Então, assim, dá uma impressão que parece que ela foi abandonada de algum carro, alguma coisa. E aí, o que acontece? Eu passei e vi, né? A mãe e os cachorrinhos, e os cachorrinhos estavam andando, correndo atrás dela. Aí eu resolvi pegar, mas eu não posso ficar com eles, porque eu já tenho muitos cachorros na minha casa. Inclusive, eles não vão nem aceitar muitos deles. Porque eu já tenho muitos, porque eu já peguei da rua. Eles pedem ajuda da prefeitura para que os animais que estão soltos na região do setor Faisalville sejam resgatados e recebam cuidados. São muitos bichinhos pela rua e que acabam sofrendo maus tratos. A gente precisa ter um abrigo público municipal, que tenha veterinários, que tenha ração suficiente para estar suprindo essa demanda, né? A gente quer uma melhoria para eles. Quer que alguém que está vendo ajude a gente, entendeu? Que tem condição, que a gente não tem mais condição. Mas mesmo assim, a gente faz. Ou seja, o que adianta eu passar e ver e fingir que eu não vi? Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Tem, meu amigo. A gente tem que fazer alguma coisa, sim. Volta aquela imagem para mim, por favor, Rodrigo, dos cachorrinhos amamentando lá. Você vê que já passou da hora também de mamar na cachorrinha, né? Na cadelinha lá. Você vê que ela já está desvencilhando. É a hora do mamar. Isso aí não é a hora do mamar, não. Vai curar a hora do mamar que você vai ver. Os cachorrinhos mais branquinhos. Se você tiver algum interesse em adotar esses bichinhos que estão sendo cuidados por essas pessoas que moram, né? Que a gente mostrou na reportagem. O contato da ONG é 62-8152-7836. Você também pode entrar em contato para ajudar em, sei lá, ração, dinheiro, o que você quiser, tá bom? A gente procurou a diretoria de zoonoses aqui de Goiânia, que afirmou em nota que não faz mais o recolhimento de animais das ruas há alguns anos. Já que foi proibido por lei, conforme foi destacado na nota. Ainda de acordo com a diretoria de zoonoses, a prefeitura tem feito algumas ações por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente, com o objetivo de reduzir a quantidade de abandono de animais nas ruas. A AMA informou que tem um plano de trabalho, já em fase final, para a contratação de uma organização sem fins lucrativos, para poder, então, gerenciar esses serviços médicos veterinários aqui da nossa capital. Inclusive, com ações de controle da população animal nas ruas. A gente também entrou em contato com a Polícia Civil, que faz um alerta. Vamos assistir o vídeo. ...e outros sofrendo na rua. Essa cadela aqui, junto com os dois... ...e pode ser punido com pena de prisão de até 5 anos, no caso de cães e gatos, e de até 1 ano para outros animais. Vamos fazer o seguinte, vem cá, Elias, para pra mim, volta direitinho agora o vídeo, pra gente saber o início certinho que a delegada falou. Pode colocar de novo pra mim. Abandonar animais configura crime de maus-tratos, e pode ser punido com pena de prisão de até 5 anos, no caso de cães e gatos, e de até 1 ano para outros animais. Para que esse fato seja investigado, é necessário acionar a Polícia Civil com informações do local em que ocorreu o abandono, e do momento exato em que esse animal foi abandonado. A Polícia Civil, com essas informações, iniciará a investigação para identificar o autor do abandono, e que ele seja responsabilizado de acordo com a lei.